Aqui galera, estou com mais um vídeo, hoje Clash of Kings Hoje, estou iniciando uma série aqui de tutoriais Essa série vai ser interessante para os novatos de um jogo novo dos mesmos 10 desenvolvedores do Clash of Kings Pois tem muitos novatos no meu clã, na minha aliança na verdade Que não sabem muita coisa, estou fazendo esse vídeo para eles E essa série vai ser assim Essa série, é, cada série, cada vídeo dessa série vai ser falando de uma coisa Hoje eu vou falar do império, o castelo, o que tem dentro do castelo Tipo, falar de tudo que está dentro do castelo Aqui, primeiro, vou falar dos treinamentos de tropa As tropas que você treina, é aqui no campo de arco e flecha, na academia de magia, no estábulo e no quartel Aqui são quatro tipos de tropa, que você pode fazer ao mesmo tempo Ambos servem para a mesma coisa Servem para atacar, servem para defender e servem para colher trigo e madeira E tem também a fortaleza aqui, que servem para fazer a armadilha As armadilhas servem para quê? Servem para, como todas as armadilhas, servem para pegar o inimigo de surpresa Quando você for atacado, essa armadilha estará ativa, ativada O inimigo, quando irá atacar, perderá a tropa ao pisar nessas armadilhas Mas não é igual no creche africano, que você escolhe o local das armadilhas não Deu para entender aí? Agora aqui tem a faculdade Como toda faculdade, é para aprender Estou colhendo aqui o que eu peguei Aí aqui você clica em pesquisar A faculdade te ajuda a fazer muitas coisas No começo do jogo, você só pode mobilizar uma tropa Se você quiser colher madeira, você coloca para colher Se você quiser colher comida ao mesmo tempo, não pode Porque você só está disponível a uma tropa Aí para você desbloquear essa função, você tem que pesquisar Inimilitar, você tem que pesquisar isso aqui tudo Habilidade de recrutamento, habilidade de espada Arquera, equitação, mágica, cartografia, armadura de escama, cota de mara, armadura de placa Brindado, até chegar em legião Que legião, onde tem duas carinhas É o que vale É o que disponibiliza você mobilizar duas tropas ao mesmo tempo E para você disponibilizar três tropas ao mesmo tempo Tem um legião 2 Para você desbloquear ela, você tem que pesquisar o que vem antes É claro E tem um legião 3 também, que está aqui embaixo Aqui o legião 2, o legião 3 aqui Então, mas tem muitas coisas aqui, não só tem isso não Ó, tem muita coisa aqui que você aprender É habilidade Mas o que eu recomendo a vocês é começar a pesquisar Não só me deitar Para você poder disponibilizar pelo menos duas tropas por vez Foi o que eu foquei em fazer Aí depois eu comecei a fazer o resto A faculdade já está explicada Aqui Eu não vou explicar isso aqui não Porque voltar é só para o castelo nível 8 Então vocês de começo não vão ter o castelo nível 8 Vou deixar para outro vídeo Aqui é o centro de treinamento Aqui controla o tanto de tropas que você pode marchar de vez Tipo 17 mil tropas de vez Enfim, quanto mais evoluir, mais tropas você vai poder marchar Aqui também tem a embaixada O centro de treinamento é esse aqui E aqui tem a embaixada A embaixada serve para quê? Ela serve Para você poder mandar recursos Você tem que ter ela Você tem que ter ela construída Ela só é disponibilizada no No castelo nível 6 Que eu me lembro É 7 1, 2, 2 E esse E essa embaixada Como eu disse Só pode É Como é o nome? Só pode Mender recursos com ela E só pode ser recebida Reforço de tropas com ela também E para você E para você querer mandar a tropa para seu amigo Ele tem que ter a embaixada Se ele não tiver Ele não recebe essa tropa Então Agora eu vou explicar o hospital Como você Como você deve saber O hospital É como todo hospital Serve para É Curar Feridos Feridos Quando você vai para a guerra Que tem 3 opções De seu soldado voltar O soldado pode voltar Pode voltar ferido E pode perder Se ele voltar ferido Ele vem diretamente para o hospital Deixa eu clicar aqui Aí você clica em curar Aqui onde está escrito Meu soberano Não há soldado ferido Vai estar seu soldado ferido Você seleciona eles Vocês podem curar tudo de vez Se tiver comida E madeira suficiente E clica aqui em curar Aí você Vai curar Você vai curar Seu soldado Aí agora eu vou para a tenda militar Que eu não sei muito o que serve Deve servir para Para Como é o meu nome Deixa eu ver aqui em detalhes Que eu vou ver melhor Total formação Eu também não entendi aqui não Mas tudo bem Tem um depósito Esse depósito Ele serve para Guardar Seus recursos com segurança Talvez esses recursos aqui em cima Nem todos eles estão em segurança Pelo menos 20% Estão em segurança Caso você aumente seu depósito Vai ficar mais em segurança Aqui também tem a moradia Que é o tanto trabalhador Que você tem para trabalhar para você Que no caso aqui Onde está escrito Onde está 155 e 0 Então enfim Deu para entender muito bem tudo aqui Eu estou com minha aliança aqui Soberanos Da guerra Que é SG-1 Se você tiver a fim de entrar Se você tiver menos de 5 mil de poder Você terá que entrar No soberano da guerra 2 Que é a aliança secundária Que a sigla é SG-2 Eu também sou líder Então O que você tem é melhor você entre Então Estou acabando aqui com o vídeo Valeu O que você temm expert Obrigado 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 Ô initiatives